A justiça eleitoral começou a cadastrar os eleitores da capital no novo sistema de identificação biométrica. E o primeiro dia de atendimento foi tranquilo, como nos conta ao vivo o repórter Amaral Augusto. Olá, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, isso mesmo. Primeiro dia, como sempre, muito tranquilo. O eleitor geralmente costuma buscar esse tipo de atendimento só na reta final, só nos últimos dias mesmos. Olha só o que a gente tem para trazer de informação aqui do TRE é o seguinte. O eleitor que queira fazer o recadastramento no sistema biométrico precisa se dirigir. Aqui há o anexo do TRE no Aleixo com um documento de identificação com foto. Além desse documento é necessário que tenha um comprovante de residência. Outro detalhe, Marcela, é que são distribuídas diariamente apenas 300 senhas. Portanto, o número é limitado para o eleitor que queira adiantar o recadastramento para o sistema de identificação biométrico. Esse sistema é aquele mais seguro que o TRE já fez o teste em sete municípios da região metropolitana de Manaus. A gente fala de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Careiro da Várzea e Novo Airão. É interessante também que o eleitor, a partir da próxima semana, poderá fazer o agendamento pelo site www.tre-am.juiz.br. A expectativa é que pelo menos um milhão de eleitores participem desse recadastramento até as próximas eleições de 2016. Qualquer dúvida, tem ainda dois números de telefone ao disco eleitor que o TRE disponibiliza para tirar as demais dúvidas dos eleitores que ainda precisem fazer o recadastramento. Nesse início ainda, que conta ainda com uma participação bastante tímida do eleitor. Marcela. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto falando ao vivo do TRE aqui do Aleixo. E duas casas foram incendiadas ontem no Jardim Mauá, na Zona Leste de Manaus. Os donos foram assassinados na semana passada e eram suspeitos de envolvimento com o tráfico. No pátio desta casa, o pouco que restou do incêndio. Já dentro, o cenário é de destruição total. Segundo os vizinhos, o fogo começou por volta das 6 horas da manhã de ontem e só acabou com a chegada do corpo de bombeiros. Além desta casa, a outra ao lado também pegou fogo. Segundo os vizinhos aqui da área, as duas residências pertenciam às duas pessoas que foram assassinadas e encontradas dentro de um porta-mala de um carro na semana passada. Esse vídeo cedido pela PM mostra o momento em que os corpos foram encontrados. Três pessoas foram presas. Elas confessaram ter assassinado as vítimas por acerto de contas. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga se o incêndio foi criminoso ou não. O mutirão de conciliação judicial quer desafogar os processos acumulados na Justiça do Amazonas. A meta é fazer 300 acordos em dois dias. O mutirão está no Fórum Enoque Reis, no Aleixo, Zona Centro-Sul. O objetivo é desafogar pelo menos 300 processos em aberto e agilizar a negociação. Nesta pré-semana de conciliação tem dois objetivos básicos. Aumentar o acesso à Justiça e diminuir o tempo de duração dos processos. As audiências são intermediadas por estudantes de Direito de Faculdades Particulares e Públicas de Manaus. Nesse mutirão, 30 alunos participam. Então é um momento importante para que os alunos que estão na sala de aula, participando nas salas de aulas com toda a teoria, apliquem isso no dia a dia, na prática, com o tribunal. Diogo estava há seis meses com o processo contra a Amazonas Energia. Ele saiu satisfeito do mutirão. No final de tudo certo, poupou bastante tempo de um processo que provavelmente demoraria muito mais se não tivesse ocorrido a conciliação. Mas nem todo mundo conseguiu chegar a um denominador comum. Nesse caso particular não houve o acordo buscado, pretendido, mas o processo prossegue e a Justiça vai se manifestar em tempo oportuno. Dos 300 processos, 180 são da Amazonas Energia, que até o final do ano pretende negociar com os clientes em pendência. Nós estamos abrindo essa negociação para este final de ano, com redução de juros e multa, dando ao cliente uma condição melhor para que seja negociado o seu débito passável e trazer esses clientes para a regularidade. O mutirão termina amanhã e quem quiser pode entrar em contato com o Fórum para Mais Detalhes. Neste domingo, cinco pessoas foram presas durante uma operação na zona rural de Maués. No local, a polícia descobriu uma plantação de maconha. Cerca de 3 mil pés foram incinerados. Também foram apreendidos com o grupo 18 quilos de maconha, além de três espingardas. A quadrilha foi encaminhada à delegacia do município e vai responder por tráfico de drogas. Em instantes você vai ver que ouvir música em volume alto com fones de ouvido pode ser um perigo. É já já. Música 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 Música